Meus amigos, eu não sei se vocês estão preparados pra isso, mas eu estou, caras. Eu pedi por isso há tantos anos, eu não via a hora de chegar. E finalmente a Ubisoft ouviu o meu pedido e trouxe o Uniurso pro jogo. Ah, mano. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que vocês estão, pessoal? Beleza? Galera, é o seguinte, mano. Não estou zoando, é real. Eu pensava que era uma brincadeira do dia 1º de abril, quando eles anunciaram pela primeira vez sobre o Unibear, né? O Uniurso, hein? Que é a mistura de um unicórnio com um urso. E, galera, era verdade, mano. Chegou! Chegou! O Uniurso, ele está disponível pra você pegar gratuitamente. E pra isso, cara, é você só precisa eliminar algum inimigo, tá? Não importa como você fizer isso e tal. Basicamente, é aquele lance onde a Ubisoft pede pra comunidade inteira fazer um procedimento específico no jogo, que daí, no final, todo mundo sai ganhando lá na Ubisoft Connect como desafio do game, né? Vamos dar uma olhada, mas peço pra vocês, por gentileza, deixar aquele like trucidador pra auxiliar o trabalho que a gente faz aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E vamos, cara. Seguinte, Ubisoft Connect, né? Na página principal do game e tal. Você vai entrar nele. E vamos lá. Vai abrir aqui. A gente vai direto em desafios. Mas, ó, só pra avisar vocês, deixa eu entrar em recompensa. Galera, peguem isso aqui, tá? Existem, existe, né? Uma recompensa pra poder comemorar aí o novo festival de Ostara que chegou hoje também no game. Então, 50 opalinhas, mano, de boa. Vai lá, pega, resgata, é de graça, tá? E não se esqueça que nos desafios... Perdão. Aqui no festival também, nós temos lá na loja do Norvig, 150 opalas pra poder resgatar com as moedinhas do próprio festival. Então, basicamente, hoje você consegue 200 opalas brincando, tá? Não esquece não, vai lá. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Opa, acabei saindo. Desculpa, galera. Vamos entrar de novo aqui, ó. Deixa ele abrir aqui. Eu tô muito chateado, viu, Ubisoft? Com o seu Ubisoft Connect aqui. Porque eu peguei Assassin's Creed Origin só por conta do lance lá do painel de controle do Animus, que tinha na Uplay antiga, né? E agora que atualizaram pro Ubisoft Connect e não colocaram a função. Tá lá no game o botão, mas não funciona mais porque não é mais o Uplay, é Ubisoft Connect. Parabéns. Parabéns, mano. Aqui nos desafios, então, é o seguinte, galera. Quando vocês entrarem aqui, vocês vão ver isso aqui, ó. Desafios da comunidade, a loucura de freia. Então, olha aí, ó. Realize eliminações. Não importando a arma ou o contexto pra completar este desafio. A comunidade tinha que fazer um total de, se eu não me engano, era 5 milhões de eliminações. Acho que é isso. E rapidão todo mundo fez, né? A galera fez aí, todo mundo, cada um eliminando um inimigo. Chegaram rapidão. Basicamente, se você entrar no seu jogo, matar alguém, vir aqui, você já vai conseguir resgatar. Deixa eu ver o que tem mais. Mate, guerreiro, saxões. Isso aqui eu preciso fazer pra poder pegar. E tem mais alguns outros aqui, né? Mas o que nos interessa mesmo é o Uniurso. Como eu queria o Uniurso. Vamos resgatar o Uniurso, galera. Pronto, foi. Mano do céu. Agora, vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse lindão. Olha ele aqui, mano. Galera, é real mesmo, mano. Juro, quando eles anunciaram isso no dia 1º de abril, eu achei que era mentira. Que era alguma zoeira, né? E não é, mano. É quente mesmo, ó. O Uniurso, e ele tem até ali o bagulho de unicórnio dele, mano. É um sorvete que solta uns pós de perlipimpim, mano. Nossa. Vamos ver esse negócio aqui. Vamos ver esse negócio aqui. Qual é que é a do Uniurso. E olha ele aí. E olha quem chegou. Olha aí, galera. O Uniurso. Uniurso com um bagulhinho de sorvete na cabeça. Olha lá, ó. Rapaz. É quente. Olha lá, mano. E por que ele não é feio, não? É bonitinho, velho. Viajaram total. Mas é bonitinho. Espera aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele tem um arco-íris. Olha lá, um arcoeiro. Uns coraçõezinhos. E olha a carinha dele, mano. Bonitinho. Beleza. Vamos lá. Eu jurava que era zoeiro. Vamos com o Uniurso. Ah, ele solta uns... Peraí, 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 peraí. Ele solta um arco-íris conforme anda? Tá quase que imperceptível, mas é... Mas solta, cara. Olha lá, ó. Tá vendo aqui? Talvez se eu colocar de noite, a gente consiga ver melhor. Peraí, 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 peraí. Vamos colocar de noite aqui. Certeza que a gente vai conseguir ver melhor isso aqui. Peraí. Ó, já dá pra ver os pozinhos de perlipimpim dele melhor, ó. Tá vendo, ó? Na cabecinha. Vamos ver conforme ele anda. É, ele solta uns pozinhos, mano. Uns pozinhos. Tá vendo? Tá bem, bem suavezinho. Tem um arco-íris aqui. Mas é bem, bem, bem sutil, mano. Não sei se... Peraí. Aproveitar que a gente tá no modo foto, né? Não sei se dá pra... Ó, quase que deu pra ver mudando assim, ó. Tá vendo? Mas tem, né? Pô, cara. Tá aí. Tá aí o Uniurso. Pergunta que não quer calar, meu amigo. Você vai atrás do seu Uniurso? Vai pegar o bichinho? Vai deixar passar? Pô, recompensa da hora, irmão. Que isso? Isso aqui, temos que agradecer a Ubisoft. Caramba. Quantas vezes... Quantos anos a gente pediu por um urso unicórnio, onde no chifre soltasse pó de perlimpim-pim? E na verdade o chifre não é um chifre, é um sorvete. E ele tem um... Uma... Um pelo diferente, né? Colorido, tal. Pô, mano. Vocês pediram. A Ubisoft colocou. E agora vocês não vão pegar? Vão pegar, seus safados. Beleza? Galera, então é isso aí, hein? Peguei aqui o Uniurso pra mostrar pra vocês. Caso vocês queiram também, agora vocês sabem como pegar lá. Beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.